Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada Eu já lhe disse meu amor E sussangão, lhe botei Que aqui estão pra ajudar você A encontrar o caminho de casa Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada Eu já lhe disse meu amor E sussangão, lhe botei Que aqui estão pra ajudar você A encontrar o caminho de casa Eu já lhe disse meu amor E os olhos vão se abrir E ele vai estar aqui Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada E feito o velho jogo de ligar os pontos Você vai achar Vai me encontrar Eu já lhe disse meu amor 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 Obrigado.